Ali o Anel Viário Chu, presente maravilhoso. Tudo e todos aqueles que queiram somar com obras para Manaus são bem-vindos. Manaus agradece. Manaus está aqui para receber a atenção da sua população. Eu agradeço o investimento. E outra, Renato, a distinção do governador Wilson Lima colocou o meu nome e o nome do Marcos Ota na placa. E o povo que tem reciprocidade, gestos de bondade, gestos de ativente, que é uma reciprocidade. Hoje, lá nos gigantes da floresta, no Parque Amazão, nós vamos fazer a reciprocidade, porque é isso que eu quero. Que os políticos possam se unir para beneficiar o povo. Nessa realidade, quem está pensando em política, nesse momento, não está trabalhando pelo povo. Se vocês ouvirem alguém falar de política, é interesse pessoal. O nosso interesse é em realizar o que há de melhor dessa política. Eu vou falar outra coisa. Eu vou mais além. Eu acordo quatro e meia para orar, fazer meu culto, meu democional, para cantar, para cantar, para trabalhar. Eu vou falar um dia 10 para as 5 da manhã. Eu estava... Aniversário de Manaus. Hoje. Eu sentei... Eu sentei...